Começando então mais um vídeo, hoje é quinta-feira, vou mostrar meu look pra vocês. Estou com um vestido cinza de renda que eu gosto bastante, eu adoro usar vestidos, saias, são as minhas peças favoritas e no calor então, melhor coisa. Esse vestido aqui tem a manga de renda também, ela é um pouco mais bufante e mais larga assim na lateral, muito, muito bonita. Ele vai assim até nos joelhos, todo cinza também. Ele é mais soltinho, que eu gosto bastante, poderia também ter colocado um cinto, mas assim eu me sinto mais confortável. Os pés eu coloquei essa sandália azul aqui, essa sandália aqui é da Amaro, muito bonita, com uma tira assim na frente, deixa o pé um pouco mais à mostra. Este é o vídeo passado de looks da semana, eu tinha separado algumas peças pra usar durante a semana, estou agora fazendo um pouquinho diferente esse vídeo, dividindo em dois na semana. Espero que vocês gostem desse modelo, assim que eu posso inserir mais coisas durante o vídeo. Então eu tinha separado algumas peças que fazia algum tempo que eu não usava mais pra encaixar durante os looks e uma delas era esta sandália aqui, que ela é muito bonita, mas eu acabei esquecendo ela e por isso eu não usei. Mas eu acho que combinou muito bem, o cinza é uma cor mais neutra. O cinza assim nesse tão bem suave, acho que ornou. Coloquei aqui um brinco de pérola, então aqui ao redor tem strass. Fiz o cabelo num rabo de cavalo baixo e deixei tudo assim mais neutro. E aqui estou com o meu Mi Band, né, minha pulseira Mi Band nesse tom de rosê, que eu acho que vai bem tanto com prata quanto com dourado. Eu vou pegar a bolsa que eu estou usando essa semana. Vocês sempre pedem pra ver a bolsa junto com o look e eu acabo esquecendo. Então eu estou usando essa semana essa bolsa aqui, que é um tom de caramelo com preto. Eu acho que caramelo vai muito bem com tudo também. Acho que vai até melhor mesmo do que o preço. E eu convido você essa semana um desafio a escolher pelo menos uma peça no seu armário que você não usar há algum tempo e inserir ela durante essa semana. Da outra vez eu mostrei meu guarda-roupa, hoje eu quero mostrar a cômoda pra vocês aqui em duas gavetas e eu coloco as minhas blusas. E a dica aqui, talvez você já tenha visto na internet, mas é colocar tudo em rolinhos. É ótimo porque diminui o espaço e você consegue ver exatamente cada peça. Seria legal separar por cor também. Um tempo desse eu até fazia, mas não estou assim tão evoluída nesse sentido. Mas aqui ó, tá aqui, você pega a roupa e não bagunça demais. Então sempre fica organizado e você consegue visualizar a peça que você quer rapidamente. Então pessoal, hoje é sexta, hoje é dia de home office, já separei aqui minha roupa, separei até um brinquinho aqui pra eu usar. A cama tá uma zona ainda, eu vou arrumar e já falo com vocês. Agora sim, devidamente arrumada, vestida. Arrumada entre aspas, né? Uma roupinha aqui pra ficar em casa. Peguei uma blusa aqui que ela já é um pouco mais velhinha. Coloquei aqui uma calça. Essa calça eu comprei na Marisa e ela é muito bonita. Ela é quase uma pantalona, só que ela é meio curta, né? E ela é super, super confortável. Tem bolso, tem elástico na cintura. Bem levinha aqui, molinha. Só que ela é transparente. Então eu só uso ela em casa mesmo. Quase pensei em devolver, mas eu pensei, não, vai ser uma opção legal pra usar em casa. Eu gosto bastante dela, só que ela é muito transparente. Então, eu deixo assim. Então, tô aqui com o brinquinho de argola. Fiz um coque aqui, passei um sprayzinho pra ficar tudo no lugar, não me atrapalhar. Caso faça calor. E este aqui. Ah, meus pés e chinelos, né? Porque, assim, se eu fosse sair, colocaria uma mulha ou uma rasteirinha, mas aí eu ia ter que trocar de casa. A parede, assim, não ia dar. Eu gosto bastante de cinto, acho que dá uma boa finalizada no look, dá uma levantada também. Se eu tivesse sem ele aqui, ia ser outra cara pro visual. Eu vou mostrar, então, as peças que eu tenho por aqui, porque não tem tanto cinto assim pra fazer um vídeo separado. E onde eu comprei elas também, pra que vocês possam encontrar e incrementar os seus looks. Bom, então essa é a mais recente aquisição, que vocês já viram no look. Estou completamente apaixonada, quero usar todos os dias, porém tem outras opções super legais também. Também com uma fivela de coração fosca, muito bonito. E é legal também quando o look não tiver dourado, já que esse aqui tem um dourado bem pronunciado. Esse aqui é bom pra looks com prata. Ou que eu já tenha, então, alguma outra informação de dourado e queria deixar um pouco mais neutro. É uma ótima opção também. E cinto preto nunca é demais, né? Porém, eu não sou aquela básica, né? Então eu gosto também de cintos coloridos. Esses dois eu comprei no Shopee, em lojas diferentes. Esse aqui eu comprei na Shein. Ele é um pouco mais estreito. Então é legal pra botar no passante da calça mesmo. Esses aqui nem sempre cabem na calça. A tela dele é assim, prateada, né? Tem uns detalhes aqui. Opa, achei assim. E é mais discretinha também, em comparação com este outro. Um cinto de coração não é o suficiente pra mim. Eu tenho o quê? Dois. Eu gosto bastante desse modelo de cinto. E esse aqui é um douradão, né? E esse aqui, o único problema é que eu descuidadamente arranhei ele aqui. Eu sempre esqueço de passar um esmalte pra poder... Porque senão fica bem visível, né? Último, mas não menos importante, eu tenho aqui uma opção off-white. É também parecido com esse aqui. A fivela também é prateada. E este daqui eu comprei na Postals. Então, Postals, Shein. E o restante foi no Shopee. Shopee tem várias lojas. Cada um foi em uma loja diferente, tá? Mas a qualidade dos três é excepcional. Melhor até do que esses dois aqui. E eu paguei aqui entre 20 e 30 reais. Acho que esse aqui foi na faixa de 20, 20, 30, 30 e 20. E é isso. Estou sentindo falta de um cinto marrom aqui. Mas enfim, o que eu achar de link eu coloco aí pra vocês na descrição. Oi, pessoal. Hoje é sábado, mas eu estou aqui com um look que eu usei ontem. Depois que eu fui, depois que acabou o meu expediente, eu fui ao mercado. Mas aí já estava de noite, não tinha como gravar direitinho assim pra vocês. Vou começar então pelos acessórios. Esses dois colares aqui, na verdade, são dois pingentes. Eu também tinha separado no vídeo passado pra usar durante a semana e tinha até esquecido. E aí ontem fui ao mercado e lembrei. O que que eu fiz? As correntes dele já estavam muito curtas. Elas ficavam muito em cima. Então, eu peguei as duas correntes e prendi uma na outra. E aí coloquei eles aqui e dei um nozinho aqui. Então, ficou meio que um colar gravatinha com dois pingentes. Eu gostei bastante. Também fiz um mix de colar com essa choker aqui, que ela tem umas pérolas. Umas pedrinhas douradas também gostei bastante. Estou aqui com uma t-shirt, escrito self-love. Essa t-shirt eu acho que eu comprei na Marisa, bem bonita. Também combinei com essa saia aqui, nesse estilo, presta até meio navy, né? Com azul clarinho. Ela tem um barrado aqui na ponta, foi a minha mãe que fez. E a intenção era fazer uma proposta um pouco mais casual. Então, eu coloquei um tênis aqui nos pés, porque eu quase nunca monto looks casuais aqui pra vocês, né? Eu sei que bastante de vocês gostam desse tipo de produção. É que eu não sou muito a louca, assim, do look casual e tênis, enfim. Mas de vez em quando eu até gosto. Deixa eu mostrar, então, o look pra vocês mais inteirinho, né? Um tênis. Eu acho que não ficou tão casual assim, mas pros meus padrões ficou até que ficou casual. Ó, eu botei aqui o mesmo brinco que eu tava ontem, de argolinha. E esse foi o look que eu usei no mercado. E usei com essa bolsa aqui. Essa bolsinha cor de rosa, que eu gosto bastante dela. Ela é menorzinha, então ficou assim tudo em tons mais claros, tons pastéis. Gosto bastante dessa proposta. E aproveitar, então, pra dar uma dica pra vocês. Eu sempre uso essa bolsa aqui, né? Se você já me acompanha mais tempo nos vídeos de looks. Essa daqui que eu comprei na Riachuelo. Só que ela já faz um tempo, acho que nem tem mais em linha. Então, eu achei esse modelo aqui, que eu comprei pra minha mãe. E ela é bem parecida. Dessa marca aqui, Amanda Brasil. Elas são... Só que ela é um pouco menor. E eu gostei bastante. E ainda mais o preço, que custou 59 reais, se eu não me engano. Daí vai variar um pouquinho o frete, mas eles têm cupom de frete grátis. Então, é uma ótima pedida. Eu comprei no Shopee, acho que eu já falei, né? E tem várias cores. Tem rosa, bege, marrom, preto, enfim. Então, fica aí a dica pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Ah, eu tava de coque também, mas o coque tava mais bonitinho. É, eu queria dizer pra vocês. Então, me acompanharem também lá no Instagram, né? Convido a vocês. O Instagram tá sempre aqui embaixo. O link, mas é eu... O link é arroba eupriscilabatista. Mas tá sempre aqui embaixo também, na caixa de descrição. Se você gostou, né? Deste vídeo, deixa aí algum comentário. O que você mais gostou? O que você gostaria de ver por aqui? Beijão. Deus abençoe.